e aí pessoal só no gameplay na área alex aqui mais mais uma vez com vocês bom já começa pelo título do vídeo como vocês viram e pelo gameplay que está passando agora então vamos lá eu vou explicar para vocês que esse esse vídeo é um vídeo explicativo ok obviamente vou falar para vocês porque do título e vou falar porque está passando um game play do ritmo então vamos lá antes de eu falar da grande mudança que é o principal assunto do vídeo eu resolvi colocar de fundo gameplay do ritmo eu tô gravando em cima tá minha voz não é enquanto eu jogava o jogo é porque porque num dos vídeos que eu coloquei há um bom tempo atrás é se eu não me engano foi um do star wars do da saga que eu tô fazendo lego star wars né eu havia comentado de que um dia eu faria um vídeo com vocês para vocês dos jogos que eu jogo né que não estão no canal ou ou não estão no canal porque eu não tenho a pretensão de platinar ou não estão no canal porque então não sei talvez o jogo seja chato alguma coisa assim mas principalmente os jogos que eu estou jogando que não estão no que não tem saga no canal é porque eu não tenho a pretensão de platinar ou porque eu quero mas absurdamente difícil e tem que fazer um 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 farm da porra tem que farmar muito e aí acaba mais ou menos o que tá acontecendo com o fallout o fallout para quem já acompanha o canal o fallout eu tenho a saga do do fallout 4 aqui no canal já tá no vídeo sessenta e oito tá e eu tô com trinta e nove por cento dos troféus capturados obviamente tá considerando os dlcs que eu não tenho nenhum tá mas só para vocês terem uma ideia é eu vou terminar tá faz muito tempo que eu não que eu não posto vídeo do do fallout 4 mas é um jogo interminável é um jogo praticamente eterno ok eu já acabei a campanha principal pelo por uma das facções pelo instituto tô fazendo agora por outra facção mas assim já adianto para você principalmente para quem não tem o jogo que quer começar a jogar é obviamente tem tem jogador que joga só a campanha principal e acabou finalizou e tem jogador que quer a platina que é o meu caso por isso que eu coloquei ele no canal porque eu quero a platina dele com certeza eu vou conseguir agora quando é isso é um mistério pra mim inclusive ok mas só para explicar para vocês então por isso que eu estou mostrando um vídeo no gameplay que eu fiz aqui do ritmo porque bom em primeiro lugar é um jogo relativamente fácil de platinar porque que não está no canal porque ele não tem platina simples assim então o jogo tem só 100% você finaliza 100% do jogo né é inclusive eu já eu já capturei todos os troféus da do jogo principal sem contar as dlcs eu já capturei e não tem platina então tô com 100% do jogo lá na minha lista de troféus tá então como não tem platina e como se jogar muitas e muitas vezes a mesma fase também por isso que eu não coloquei no canal muito bem então esse é o motivo de vocês estarem vendo aqui o ritmo tá muito bem agora vamos ao que realmente importa a grande mudança do canal bom infelizmente não é a mudança que eu gostaria de fazer a mudança que eu gostaria de fazer para mim seria uma notícia espetacular uma notícia excelente seria passar colocar no mínimo dois vídeos por dia no canal mas infelizmente essa mudança é negativa bom eu não vou entrar em detalhes do porque que isso vai acontecer tá mas em resumo eu vou tentar resumir eu não vou conseguir mais colocar um vídeo por dia é esse o problema ok é e tem um detalhe importante dia eu não sei exatamente que dia esse vídeo será publicado eu acho que será ok muito provavelmente ele será publicado dia 10 ou 11 de fevereiro dia 11 de fevereiro faz exatamente um ano completa um ano que eu abri o canal ok dia 11 de fevereiro de 2016 eu coloquei meu primeiro vídeo no canal um vídeo absolutamente sem nenhuma pretensão gameplay curtinho do batman arkham knight de uma cagada que eu fiz absurda aí eu pensei ah não é uma jogada engraçada então vou colocar lá no youtube para quem quiser ver de repente né foi uma bela de uma cagada aí a partir desse vídeo que foi o primeiro eu pensei porra vou começar a fazer isso com mais frequência né e assim e e e o principal motivo que eu tive para um ano atrás é começar esse canal foi por na verdade foram dois motivos primeiro porque eu eu adoro eu amo videogame é sempre foi sempre foi o meu passatempo preferido eu já jogo videogame há mais de eu jogo videogame eu não sei exatamente quando foi que eu comecei mas para vocês terem uma ideia como faz muito tempo desde o atari eu tive atari foi meu primeiro videogame depois eu passei para o super nintendo depois eu passei para o nintendo 64 aí de console eu parei no nintendo 64 eu não tive playstation 1 não tive playstation 2 porque não tive sega não tive mega drive eu fui do do atari para o super nintendo do super nintendo para o nintendo 64 e do nintendo 64 eu passei a montar pc aí eu passei a jogar em pc né então eu fiquei muito muito tempo vários anos só jogando exclusivamente em pc só que aquela história né pc eu quero eu queria obviamente como todo mundo quer né um pc top com placa de vídeo top com hd e com memória e a porra toda e obviamente é um é um conjunto muito caro né então trocar de placa o jogo uma vez por ano uma vez a cada dois anos no máximo chutando alto uma vez a cada três anos né para que você consiga jogar os jogos da atualidade então chegou a um ponto que eu falei puta merda já não cara ficar trocando de placa de vídeo ficar trocando de memória ficar trocando de processador não não estava cabendo no bolso mais então o que que eu fiz eu pensei bom vou voltar para o console e foi aí que eu voltei em 2012 eu comprei o playstation 3 em 2012 a joguei por joguei pra caramba playstation 3 que eu tenho até hoje né e comprei o playstation 4 em 2015 2014 se eu não me engano foi em 2014 eu comprei o playstation 4 e desde então eu só jogo ele eu só jogo playstation 4 não jogo pc a eu tenho desktop mas não tem a menor capacidade de rodar jogo tem um notebook onde eu faço as edições dos meus vídeos edições simples obviamente como vocês podem perceber né edições praticamente o vídeo não tem edição mas dentro do meu setup que é que na verdade nenhum setup é simplesmente a placa de captura o playstation 4 notebook acabou esse é o meu setup que eu não tenho mais nada mas foi baseado em toda essa história que eu tenho no videogame é eu jogo há muito tempo é o que eu mais gosto de fazer é jogar videogame até hoje tá então por isso que eu resolvi é abrir esse canal aí do youtube para passar e também um e também tem um terceiro motivo é que me motivou da mesma forma que é ajudar porque eu sempre via na na eu sempre vi vejo né via e vejo até hoje vídeos do youtube para poder ver a como é que passa dessa fase a como é que pega esse troféu então os gameplays me ajudaram muito como ajudam ainda até hoje e eu pensei porra eu também quero dar essa ajuda se eu posso né eu vou vou fornecer essa ajuda então tanto para o game play quanto para a captura de troféus então esse foi o intuito principal do canal porém voltando ao problema que eu mencionei para vocês não vai ter como infelizmente não vai ter como eu continuar mais com o vídeo por dia tá e também não tem como a situação é a seguinte não vai a única certeza que eu tenho não vai ser mais um vídeo por dia isso é certeza absoluta alex mas vai ser quando a cada dois dias cada três dias um por semana não sei tá é o tempo que eu tenho hoje a principalmente a partir do mês de fevereiro desse ano teve uma essas mudanças que eu mencionei que vão tomar meu tempo ok mas uma coisa eu quero deixar bem claro é o canal não vai parar eu vou continuar postando vídeo a única diferença é serão menos vídeos do que eu gostaria ok a única diferença é essa apesar de ser uma notícia para mim é uma notícia muito ruim porque meu se eu pudesse cara eu eu viveria disso com certeza videogame é é videogame é 50 vai vamos dizer 30% da minha vida é um pouquinho mais né porque tem família e tem trabalho por isso que eu divido em 30% né mas é obviamente se eu tivesse mais tempo se eu tivesse a possibilidade a única forma de eu conseguir jogar mais e conseguir postar mais vídeo por dia a única forma se o meu trabalho fosse esse coisa que obviamente eu ainda né eu espero um dia conseguir mas eu ainda não consigo eu tenho um trabalho normal trabalho de segunda a sexta das oito às 18 trabalho normalzinho como a muita gente tem então por isso o meu tempo é escasso né nesse um ano exatamente 11 de fevereiro completo um ano de canal eu conseguia eu tinha um pouco mais de tempo por isso eu consegui eu consegui exatamente na verdade se eu não me engano eu consegui no dia 11 vai eu tô gravando esse vídeo no dia 9 ok foi como eu falei eu não sei se ele vai parar no dia 10 no dia 11 mas independente disso é o vídeo não tô gravando esse áudio né obviamente não é do vídeo de uma forma geral dia 9 tá e dia 11 como eu falei vai fazer um ano eu a minha pretensão era quem quem entra na minha página vê lá um vídeo por dia de gamer para gamer eu escrevo exatamente isso porque é isso eu sou eu sou um cara de palavra o que eu falo eu eu faço o máximo possível para cumprir tá se tiver algum obstáculo no meio do caminho não vai depender de mim eu não cobrir se depender de mim da minha palavra tudo que eu falo tudo que eu faço é realmente eu eu honro com os meus compromissos e justamente por isso que eu estou dando esse essa 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 trocando essa ideia com vocês agora nesse vídeo porque eu não vou mais conseguir cobrir um vídeo por dia exatamente por causa disso então eu entrego até o dia 11 eu prometi e vou entregar 365 vídeos eu acho que vai ter uma mais talvez tenha 366 no dia 11 de fevereiro ok então o que eu prometi está cumprido infelizmente não vou conseguir fazer mais do que isso por enquanto eu espero sinceramente que isso mude ok mas não tenho previsão não sei quando isso vai mudar não sei quantos vídeos serão se vai ser um vídeo a cada dois dias como eu falei se vai ser um a cada três não é hoje eu não consigo confirmar isso para vocês tá porque essa isso que aconteceu aí na na minha parte pessoal não tá tá meio ainda que na dúvida tô ainda meio na dúvida a única certeza e aí vem o meu compromisso com vocês com o canal com os inscritos que eu tenho que apesar de serem poucos mas eu considero 100% porque meu se vocês estão vendo meu vídeo vocês estão deixando de fazer outra coisa para mim prestigiar isso para mim é sensacional né então eu queria agradecer demais aos inscritos demais mesmo de verdade e podem ficar tranquilos que o canal não vai acabar eu vou continuar postando ok podem ficar despreocupados isso é uma isso é outra certeza então vai vamos colocar assim a primeira certeza que eu tenho é que não vai ser mais um vídeo por dia isso é fato e o outro fato é que o canal não vai acabar é não vou ficar um mês sem postar vídeo isso de jeito nenhum porque eu jogo é eu jogo quase todos os dias o problema é a gravação tá por isso então é mais tem outros detalhes mas é mais a parte de gravação ok bom eu queria pedir a deixa eu aproveitar o espaço né pedir desculpa pelo último vídeo que eu postei do this war of mine que é o cabação falei para caramba esqueci de ligar o headset tá eu peço desculpa para vocês por causa disso mas então tá aí pessoal mais uma vez obrigado espero que vocês entendam um pouco de paciência eu sei que isso é para mim podem ter certeza que é muito mais triste para mim do que para vocês que eu gosto para caramba de fazer isso de jogar obviamente muito e eu gostei mesmo sendo um ano só apesar de ser pouco tempo né eu considero um ano pouco pouco mas tem aí material legal que vocês podem aproveitar ok então obrigado eu espero que vocês entendam e por favor continuem não desistam do canal ok não desistam é quem sabe no futuro não tão próximo mas não sei quem sabe isso mude eu volte a postar um vídeo por dia e aí o meu meu praticamente o meu sonho realizado postar dois três quatro vídeos por dia isso seria realmente a minha satisfação pessoal muito grande muito grande mesmo então obrigado mais uma vez e caso você não tenha se inscrito no canal peço para se inscrever obviamente se você gostar do conteúdo né curtir o vídeo se não gostou também não tem problema críticas construtivas como eu falo em todos os vídeos são sempre muito bem-vindas eu analiso ok pontos positivos e pontos negativos a gente se vê num próximo vídeo obrigado e falou